Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as principais notícias do governo federal. Na segunda semana de setembro o Brasil registrou um superávit comercial de 997 milhões de dólares. E ao vivo do Palácio do Planalto eu converso com a repórter Nathalia Mello que tem os detalhes dessa notícia para a gente. Boa noite, Nathalia. Olá, boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. O superávit da balança comercial brasileira na última semana foi de 997 milhões de dólares. Foram aproximadamente 3,4 bilhões de dólares em exportações e 2,4 bilhões em importações. Com isso, no mês de setembro o saldo positivo da balança comercial brasileira é de cerca de 1,48 bilhão de dólares impulsionados aí pelas exportações de produtos semifaturados e também de produtos básicos. E ainda falando sobre economia, o mercado financeiro prevê uma recessão menor do produto interno bruto para 2016 que deve ser de cerca de 3,18%. A previsão anterior era de 3,2%. Os números são do boletim Focus, pesquisa realizada pelo Banco Central, que melhorou a previsão por causa das medidas do governo para a retomada da economia. Retornamos ao estúdio. Obrigado, Nathalia, pelas suas informações ao vivo. E em entrevista coletiva, após encontro com empresários em São Paulo, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o Brasil precisa apostar na estabilidade fiscal para atrair investimentos que financiem setores da infraestrutura. O ministro Eliseu Padilha destacou que é preciso investir na infraestrutura logística para aumentar exportações. Nós temos grandes investimentos a fazer, especialmente em ferrovias, que vão baratear o custo do transporte. Temos que retomar a cabotagem, a navegação de costa no Brasil. Nós temos que investir nos nossos portos, nós temos que investir nos nossos aeroportos, nós temos que investir nas nossas hidrovias. Portanto, nós temos uma gama infindável de necessidades e temos zero de capacidade de investimento em infraestrutura. Nós temos que atrair investimentos, seja dos investidores internos ou externos. E para isso, nós temos que dar segurança jurídica e temos que também mostrar que as contas públicas não vão ficar insolúveis. A reforma da Previdência também é fundamental para garantir equilíbrio das contas públicas, segundo Eliseu Padilha. A dívida consolidada da União hoje é de 4,3 trilhões de reais. Isto é cerca de 70% do PIB projetado. E nós, com as reformas, a reforma fiscal, que é o teto, e a reforma da Previdência, nós vamos fazer com que este crescimento, que é vertiginoso, ele vá perdendo força, mas nós vamos ainda chegar a 80% de comprometimento para depois começar a cair. O ministro Eliseu Padilha também disse que o governo não tem qualquer interesse em paralisar a Lava Jato, e sim incentivar os trabalhos do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Não há absolutamente nada de parte do governo que não seja estimular a Lava Jato. O governo, o Poder Executivo participa de forma brilhante na Lava Jato, através da ação da Polícia Federal. Os atores da Lava Jato, Polícia Federal, os principais atores, Polícia Federal, Procuradoria Geral da República e Poder Judiciário, agem na plenitude e com absoluta independência e estímulo do governo. Os estudantes inscritos no FIES têm novo prazo para o envio de documentos para a contratação ou renovação do financiamento estudantil. A decisão de prorrogar o prazo foi tomada pelo Ministério da Educação devido à greve dos bancários, e estabelece que os bancos devem aceitar os documentos pendentes vencidos durante o período da paralisação, ou em até 10 dias após seu término. Mais de 913 mil alunos participaram de uma atividade diferente no último sábado. Foi a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Antes da prova, a expectativa dos alunos por um bom resultado era grande. Eu estou muito confiante, acho que o resultado vai ser bom. Espero ter um resultado bom. A prova da segunda fase da Olimpíada tem seis questões dissertativas, e os candidatos devem expor o raciocínio matemático usado para resolver os problemas. As provas foram aplicadas em todo o Brasil em escolas como essa aqui, em Brasília. Os 6.500 estudantes que tiverem o melhor resultado na segunda fase vão receber medalhas de ouro, prata e bronze. Criada em 2005, a UBMEP é uma iniciativa do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. É a maior Olimpíada Estudantil do país. A ideia é despertar o interesse dos jovens pela matemática. E a cada ano, mais escolas participam da competição. Em 2006, ela bateu o recorde de municípios. Foram 5.544 cidades com pelo menos uma escola inscrita. É a maior Olimpíada do conhecimento do mundo. Não existe nenhuma com 18 milhões de alunos inscritos na primeira fase. As que chegarem mais perto, com mais de 50 anos de existência, pode chegar perto de 5 milhões de alunos nos Estados Unidos ou em algum outro país. Ou seja, a UBMEP é realmente uma quantidade muito grande de alunos participando, de escolas, de professores, todos envolvidos. Por isso que a UBMEP é esse sucesso, por isso que a UBMEP realmente chega em todos os lugares do país. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.